Estamos recebendo hoje, aqui no Jornal A Voz, em São Joaquim da Barra, o vereador Éder Tavares. Vamos falar um pouco sobre a vinda ou não da estação de tratamento de esgoto aqui para a cidade. Éder Tavares, obrigado pela visita aqui no nosso jornal. É um prazer recebê-lo hoje aqui. Eu que agradeço por ter chamado para vir falar um pouquinho dos trabalhos nossos lá da Câmara. Inclusive esse sobre a usina de tratamento de esgoto. Éder, como que está essa situação, né? Esse trabalho de vocês junto ao governo do Estado, junto também ao prefeito aqui de São Joaquim da Barra, o doutor Marcelo Mian, e também com o deputado estadual Roberto Engler, que tem ajudado nesse projeto. Como que foi todo esse trâmite nesse trabalho? Bem, esse trabalho na realidade começou aproximadamente uns 5, 6 anos atrás na administração anterior. Nós pedimos ao deputado Roberto Engler que intercedisse para que São Joaquim tivesse a usina de tratamento de esgoto. Na época foi marcada uma reunião com o secretário do saneamento do básico e ele fez alguns pedidos para São Joaquim que fosse ao projeto, o projeto executivo e o terreno onde fosse colocado a usina de tratamento de esgoto. Aí, só que na época não foi atendido, né? São Joaquim não fez essa contrapartida, então voltou a estaca zero. Há uns 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, voltamos de novo com o Roberto Engler, marcando já com o resto de limone, uma nova reunião, foi a prefeita anterior, novamente foi feita os pedidos para que São Joaquim desse andamento, né? Aos projetos, a área onde fosse colocada a usina, mas infelizmente também não foi resolvido esse problema. Então, nós deixamos de ganhar esse tempo atrás. Inclusive, quando fizemos o primeiro pedido, o Batatais também fez na mesma ocasião o mesmo pedido e hoje os Batatais já tem essa usina de tratamento de esgoto. Em março de 2013, fomos procurados pelo prefeito Marcelo Mian e, novamente, convidamos o Roberto Engler para ir junto ao governo do estado para que marcássemos algumas reuniões para ver esse andamento, né? Novamente, em prol da usina de tratamento de esgoto. Foi aí que nós fomos em São Paulo, foi marcado na reunião com o resto de gônio, foi eu, o prefeito Marcelo Mian e o deputado Roberto Engler. Lá, novamente, o secretário perguntou como estava a situação do São Joaquim, falamos que estava numa situação zerada, não tínhamos nada ainda, então ele passou. O que que São Joaquim devia fazer? E pediu que o prefeito agilizasse o mais rápido possível, porque tinha mais tempo para a gente ir atrás do governo e procurar ganhar essas vertas. Nessa reunião que vocês fizeram em São Paulo, no ano passado, especificamente em março, o que que o secretário pediu para o executivo fazer para a vinda desse tratamento de esgoto, dessa estação? O projeto executivo, a área que seria construída, esse esgoto, essa estação, e também a autorização da CETESB. De lá para cá, dentro de um ano, o que vocês já conseguiram resolver para apresentar esse projeto no governo do Estado? Então, apesar de ter sido um prazo até meio longo, um ano, a gente poderia ter tentado ter resolvido isso antes, mas quero agradecer muito ao prefeito Marcelo Mian, que correu atrás, deu a oportunidade para que tivéssemos quase que completo hoje, em março de 2014, toda a papelada, tudo o que foi pedido, toda a contrapartida do município. Então, hoje nós temos a emissão de posse, que foi feita agora essa semana, pelo juiz, não está registrada ainda, mas a emissão de posse é a mesma coisa que o registro. Temos já o projeto pronto, que está na CETESB, para a liberação, e também o projeto executivo pronto. Então, hoje basta a liberação, junto à CETESB aqui em Ribeirão Preto, para que essa papelada vá até São Paulo, e aí sim, a partir daí, a gente começa a cobrar o governo do Estado, porque até agora estamos em obrigações municipais, até agora não saímos do município. A partir de que essa documentação estiver pronta, aí sim nós vamos começar a cobrar mais intensificamente o governo do Estado. Éder, qual o prazo que vocês têm para correr contra o tempo para a apresentação dessa liberação da CETESB, e esse projeto, e o que ficou faltando na tentativa de trazer esse projeto aqui para São Joaquim, que é essa estação de tratamento de esgoto? Qual é o prazo limite que vocês têm para conseguir tudo isso? Nós temos um prazo de aproximadamente dois meses, só que é importante, se nós pudéssemos verificar isso em mais ou menos 10 dias, porque o Edson de Boni ainda está na Secretaria, depois ele vai se ausentar, porque ele é um pré-candidato a deputado. Então, saindo, nós temos que recomeçar uma conversa com o novo secretário. Então, se nesses próximos 10 dias a gente conseguir levar toda essa documentação, o Edson de Boni já põe em pauta, já põe para ver se tem a sanção do governo estadual. Éder, qual que é o valor total que deve custar essa obra, essa estação de tratamento de esgoto aqui para São Joaquim? Já tem um levantamento de quanto deve ser investido aqui na cidade para essa construção? Então, a primeira variação do projeto executivo, ainda não era o definitivo, estava em 12 milhões do valor da obra. É um valor que daria pronto, sem contar o valor do terreno, sem contar o valor do projeto. Isso daria só para levantar a obra, que seria a estação de tratamento via compacta. Então, hoje aproximadamente é 12 milhões de reais. Edson, de acordo com a sua questão política, sua experiência de muitos anos de vereador e também na militância política, especialmente no PSDB, qual avaliação que você faz? Qual é a chance em porcentagem dessa estação vir para São Joaquim da Barra hoje? Eu acredito que hoje nós teríamos mais ou menos uns 50%, 100% de chance de vir. Porque o que está mesmo é o tempo. O problema nosso hoje está no tempo. Se não fosse o ano político, nós teríamos aí o ano todo para trabalhar, para resolver. Mas como é o ano político, nós temos até aproximadamente dois meses, quando depois você não pode fazer nenhum convênio com o governo do Estado. Então, o problema maior desse 40% é justamente esse tempo. Só que nesse tempo, estamos com as papeladas de dia, levamos em São Paulo, sai da Secretaria, vai para o governo, para ele dar a palavra final. Então, o problema maior é o tempo. Mas eu acredito, estou muito confiante, espero que nesses dois meses a gente vai ter o aval do governo do Estado. É, o prefeito aqui de São Joaquim da Barra, o doutor Marcelo Mian, já anunciou que vai trazer a estação de tratamento de esgoto aqui para São Joaquim da Barra. Com esse projeto ou sem esse projeto. Já tem aí cerca de 4 milhões no caixa da Prefeitura. Ele já sinalizou que deve começar a construção ainda esse ano. Caso não dê certo esse projeto, não tenha tempo hábil, né, esse projeto do governo do Estado, para a iniciação dessa estação de tratamento de esgoto, a Prefeitura começando com um recurso próprio, juntamente com as roteadoras, depois vocês podem também aprimorar esse projeto e finalizar com o dinheiro do Estado também. É, hoje, por exemplo, até quando eu falei em dois meses, nós temos dois meses para conseguir isso antes da eleição. E eu acredito que vem, o governo do Estado vai bancar esse projeto, se não for agora, a partir do ano que vem, agora é o tempo para se fazer esse convênio antes da eleição. Então, de qualquer forma, então acho que mesmo que ele começar com essa verba de 4 milhões que nós temos aqui, e é muito necessário que comece para liberar essas pessoas que têm terreno, esses loteamentos, a vinda, talvez, de alguma indústria de grande porte para São Joaquim. Então, acredito que ele comece e, é lógico, com esse dinheiro não dá para terminar. Mas eu acredito que, não começando agora com o dinheiro do governo do Estado, o governo do Estado depois termina essa obra em São Joaquim. Pedro, para encerrar, então, qual é o próximo passo a ser dado? Você, como vereador, representando o PSDB na Câmara de São Joaquim, que é do partido do governo do Estado e também por parte da Prefeitura. O que falta vocês fazerem para resolver esse problema? E mais uma tentativa de trazer esse projeto aqui para a cidade? Hoje, como vereador, eu estou tentando entrar em contato com todos os deputados que eu tenho amizade. Isso até com a permissão, lógico, do deputado Bertin, que ele que venha, que torce, torce para que venha esse tratamento de segurança com São Joaquim da Barra. Então, além dele, que está lá na CETES, tentando, brigando para que essa liberação seja o mais rápido possível, a gente acionou também o Gasparinho, o Duarte Nogueira e até o Bruno Covas, para que intensifique essa ajuda, para que ainda, talvez, essa semana, a gente tenha um aval positivo da CETESA liberando essa obra e a gente possa levar, já semana que vem, esse papelado em São Paulo. Ok, muito obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-lo aqui no TV Voz. E o Janó Voz também sempre está aberto para você, como vereador, para o PSDB e também para a Câmara de São Joaquim. Muito obrigado. Eu que agradeço e agradeço que eu acho que tudo isso aí é aquela força, aquela corrente positiva que a gente está precisando. Agradeço a todos que estão torcendo a favor, que estão brigando a favor. Isso é muito importante. E com essa força de você e do jornal e de toda a população, eu acredito, sim, que essa aula saia do papel e venha se tornar realidade em São Joaquim.